Você viu aqui ontem no TVO Notícias que representantes de sindicatos se reuniram com a chefe do gabinete civil do estado para tratar sobre o calendário de pagamentos dos servidores. Mas o governo ainda não tem previsão de quando vai pagar os trabalhadores que ganham acima de 3 mil reais. Hoje pela manhã, os atrasos foram a pauta principal de uma manifestação dos que trabalham na segurança pública estadual. Policiais civis, militares, agentes penitenciários, bombeiros, entre outros servidores estaduais da segurança pública se concentraram em frente à governadoria para reivindicar o pagamento em dia dos salários. Hoje são dia 8 e ainda não temos nenhuma sinalização do governo de quando vamos receber os salários de outubro. Não há nada de concreto nisso e essa apreensão também se evidencia para os próximos meses. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros enfrentam sérias dificuldades no seu dia a dia, nas condições de trabalho. Que dificuldades são essas? As dificuldades são desde insumos básicos, se você precisa de uma impressora, se você precisa de um papel higiênico, de uma peça de reposição para viaturas, coletes, armamentos, tudo, tudo, falta tudo. A indefinição do pagamento de salários compromete a qualidade dos serviços prestados à população e também dificulta a vida dos servidores. A gente não pode se dedicar a outra coisa, a gente tem que ter dedicação exclusiva à atividade policial. É uma atividade que requer um risco muito grande à vida do profissional e nós estamos saindo de casa angustiados porque não temos recursos do que deixar em casa de alimentação, pagamento das contas básicas de uma família. O governo do estado está aguardando verbas oriundas de repatriação, do refis e de doações do Tribunal de Justiça para que possa reavaliar melhor a situação econômica e tentar pagar os funcionários. Mas ainda não é nada garantido. Os fundos de repatriação, refis e Tribunal de Justiça têm um valor aproximado de R$ 280, R$ 200 e R$ 100 milhões, respectivamente. Apesar dos valores, na reunião de ontem não ficou definido um prazo para o pagamento daqueles que recebem acima de R$ 3 mil. Nós estamos apelando ao Executivo que cumpra o que a legislação diz, que é a remuneração aos servidores e que os valores que estão hoje guardados em poupanças dentro dos outros poderes, que sejam nesse momento repactuados. A gente sabe que a estrutura do Judiciário e dos demais poderes é muito diferente das escolas, dos hospitais, das delegacias. Nós estamos no verdadeiro lixo, enquanto os poderes estão no luxo. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Segurança Pública do Estado, Paulo Macedo, acredita que os atrasos são consequência da falta de administração e critica o não posicionamento por parte do governo. Hoje a segurança pública em si está concentrada aqui em frente à governadoria com o objetivo de que o governo divulgue o calendário final de pagamento do mês de outubro como os meses vitoros. O mês de novembro, que é o mês vigente, o mês de dezembro, o décimo terceiro, o mês de janeiro.